Aumentei, aumentei, mano, pô, tá me esquecendo Aumenta o beat, é o corpus que vai te chamando S Ó, a morena é desgraçada, visualiza e não responde O que vocês querem ver? Sague! Ele diz quant é o caralho, usei no trap, que é gang O que vocês querem ver? Sague! O ade que a vontade do povo já seja feita, seja feita Só que minha vida é efeito borboleta Quanto mais eu tempo até voltar no tempo Você sabe que acontecimentos tão acontecendo Com o passar do tempo não é só o tempo que passa Cê sabe que a gente aprende, apanha, perde a carcaça Mas a batalha vai continuar vivona E que a verdade dia a dia vem à tona E ela vem à tona, né, meu aliado Por isso que evoluí e sinto que eu sou capaz A vontade de povo mamando, a vontade de Zeus E no dia lá, meu mano, já soltaram barra a paz E pá, né, meu mano, eu faço minha vida Meu freestyle, minha essência sempre tá sendo construída E hoje a borboleta, meu mano, pousou na minha vida Meu mano, então dela já eu tenho a vida Paulo Pedro, eu sou cabeça, o povo soltou barra a paz Por isso que o mundo vivia em guerra O homem não merece a paz É isso que eu tenho pensado E quanto mais eu leio, mais eu entendo desse estado É isso mesmo, né, meu mano Por isso que eu falo essa parada Meu mano, nunca é besteira No Brasil aliado também perde muita cabeça Tirado e desperteu lá na Inconfidência Mineira E vários outros também perderam Só que infelizmente não tivemos livros e não aprendemos E nossos netos também já não aprenderam Pois os nossos bons que mataram se esqueceram Por isso eles no mancha da improvisada Nós tem uma educação, mano, meia colonizada Por isso, meu mano, que eu faço essa parada A minha preda, nós tem que mostrar o outro lado da moeda Meio não, totalmente temo que seja catequizado Você sabe que nossas roízes são demonificados E o povo tenta falar pra gente que o bem Tá sendo mal, mas é o mal que me faz bem Novidade, né, meu mano Por isso que eu colo em um lugar diferente Dizem que eu sou capaz E hoje, né, meu mano Galha preta é da macumba E será mesmo o meu mano Que a pombraba quer dar paz Caralho, família bolada Só porque eu sou carente, tá ligado? Quero interagir com vocês Barulho palmatório! Mas foi embora, tá ligado? Começando e julgando porque termina o seu show Com a minha esquerda Porque eu gosto de frente pra vocês Denário MC, foi superior Barulho balacinho! Agora, cumpadi, se tu achou aí, tá ligado? Vamos analisando que foi ao contrário Foi sim, MC Barulho balacinho! Caralho, fiquei perdido, mano Eu vou pedir grito de novo Tá igual, né, não? Então é isso mesmo Se você achou que esse MC foi superior Segura a mão, tchau Abaixa a mão aí Agora, se tu achou que o Denário foi superior nesse primeiro round Levanta a mão e segura Vai ter que contar, irmão Tem maldade Quer que eu conte? Conta pra mim, meu parceiro Manter a mão pra cima Que o Denário foi superior Quem ia contar, abaixa a mão Demorou? Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Onze mãos pro Denário Doze pro mano ali, ó Mão pra cima quem acha que o Zen foi superior Quem ia contar, abaixa o mesmo esquema, demorou? Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, onze, doze É, já passou ali, tia velho Zen, um a zero Aí, sua beleza Deu a zero Denário, volta Vai, vai Carioca Aí, aí, aí Aí, eu não Pera aí, pera aí Eu vou mandar um salve pro meu chefe Sim, mesmo Tem que a gente fazer sangue Tem que a gente fazer sangue Já é, já é, já é Ué Ué Olha destravada, visualize E não responde O que vocês querem ver? Sangue Agora destravada, visualize E não responde O que vocês querem ver? Sangue É que hoje, meu mano É só os favelados Em cima desse vídeo Cê sabe É só os guerreiros Meu mano, gosto muito De vir aqui pra essa batalha Mas sem atacar as vezes Só ser um freestylero O estilo livre Meu mano, que comanda com ideia Por isso eu sigo mano Sempre na minha alcateia Enquanto mano Eu faço um filme de ação Os cara brotam Meu mano Sempre paga de forma média Sipá É um freestyle que eu conclui O meu laço É isso mano Da minha vida As vezes eles não tem dó Por isso mano Que eu to apertando laços E faço da minha vida Um laço sem dó É liberdade na rima e no estilo Sem preocupação Sem lágrimas de crocodilo Nem toda batalha precisa de agressão As vezes o povo escutando Chora com a reflexão Os reflexos só são Um pouco do retorno Da vida da nossa escolha As vezes fico meio louco Outras to rouco De tanto rimar e não ser ouvido De tanto oró Parece que eu não sou atendido Mas também parece que eu só faço pedido Não agradeço o que tenho Já comi e ainda to vestido É isso mesmo né meu mano Por isso as vezes a gente mano Até se pergunta onde é que ta Deus É que eu pensei mano Quem sabe um dia a liberdade Vai cantar pros amigos meus Quase que eu perco minha esperança Mas a Bíblia também diz Somos imagem e semelhança Todos nós somos deuses Mas só se preocupamos com Aquilo que sempre nós gostamos Por isso mesmo somos a imagem e semelhança E não há dado no mundo que vai nos parar Eu nasci meu mano na cultura hip hop Hoje a partida do beat ta no meu DNA Eu nem sei o que tem no meu DNA Se pá foi o homem que ta inventando o DNA Pois se tem o cromossomo Almen eles tem Down Mas eu considero como um ser especial É lógico né meu mano Por isso que eu faço nessa batalha Sempre meu mano trago o meu instintivo Por isso mano que nessa batalha Talvez o segundo cromossomo Seja seu sexto sentido Só que o povo fala até que eu sou sem-sintivo Mas pra mim é sem-sintivo Os bote lá do distintivo Quem tinha já que ser distinto Quer que eu seja extinto Mas de qualquer maneira eu faço rima e resisto Barulho com a batalha Tem família começando jogando porque terminou Pera ai É nois Se você achou que é minha esquerda Também é a esquerda de vocês Eu tu terminou né É isso Dê MC foi superior Barulho e mão pra cima Uou Agora se for o contrário Tu achou que foi Denaro MC barulho e mão pra cima Uou Caralho Denaro Uou Denaro Denaro Terceiro aula de par É pô Quem começa? Eu Quem começa? De ataque dos rei Terceiro aula Vamos gritar pra facilitar tá ligado a rotação mano O apresentador tá ligado Olha tá vindo o preto O preto é o pilar do bagulho Puxa ai cachorro Tô com saudade de tudo Mas eu também mano Disse dos dentes Mão pra cima e Vão pra cima Quem tiver pelo hip hop Coloca a mão pra cima mano Só quem tiver mesmo Quem não tiver mantém abaixado Pode ir embora Nem puxei isso hoje Ué Rap do DF Invade na cena Rap do DF Invade na cena Rap do DF Invade na cena Invade na cena Invade na cena Pra invadir a cena então Façam diferença Desliga a sua mão pra cima E põe na consciência O que cê tá fazendo? Como que você ajuda? Pois eu sei que pra cobrar Cês tão cobrando Geralmente MC's cobram a premiação Som de alta potência Mas o rap não tá bom Tanto vício de linguagem Tanto ataque vazio Que eu prefiro tá em casa Rima na vila só pro Mayfield Cruz Mayfield né meu mano Por isso que eu falo Esses cara tão pagando É de vacilão Todo mundo quer ter prêmio Todo mundo quer ter som Mas fica reclamando De dois conto de inscrição Se pá É meu cistale mesmo Aliado Por isso que eu faço E ele somente mano Já sonha Todo mundo fala Que é dois real Caro a inscrição Na carga Vinte e uma grama de maconha E ainda paga prensado Sendo que se gastasse bem Plantaria em casa E teria o ano inteiro Se ele fosse inteligente Mas prefere gastar muito E ainda só fumar semente É foda mano Por isso que eu dou um papo reto Cê sabe muito bem Que eu gosto muito de tu É que se nós plantar muito Mano lá na minha favela A prolícia vem e empreende Mas não os boy do Lago Sul Só plantar embaixo da sua cama Põe luz negra E você sabe que cê tem da hidropônica Melhor qualidade E alta rentabilidade Se for só jogada grande É sem cana Sociedade High Embaixo da cama não cresce Por isso mano Que eu faço Essa parada me ajuda Porque meu mano Nunca mais na vida Planto maconha Boto rap no caderno E de lá sai É uma estufa Cresce sim Usa um PVC com água Pra irrigar Coloca uma luz negra E todo dia cê vai lá Você corta a parte ruim Da planta Que tiver aprodescendo E seis meses cê vai ver Seu investimento É meu investimento né Meu mano Por isso eu faço uma parada Poetas e poetis É são efemeiras Só que meu mano Só valoriza os machos E esquece que quem dá fruta É só as fêmeas Barulho pro terceiro Rol Esse foi só o terceiro round Agora barulho pra batalha Tem família começando jogando Porque terminou esse pão Achou que a minha esquerda Difícil pra você Devaro Denário MC foi superior Barulho vou pra cima Jogueteada Agora companheiros Vai achou o contrário Vai achou que é detenente Denário MC foi superior Barulho vou pra cima Vai caramba CMC Gerardo Boa Eu não sei o que é mais O que é mais Que é mais Como a gente tem Esquiret